Ae, grave mortal, o seu grave é o que você achou Cê é louco de jogar o Fumix Cê tá vindo pesado com as produções, hein? Tão podendo, hein? Ei, Navinha, cê pediu Ela pediu pra mim, botar e o dedinho Ela pediu pra mim, botar e o dedinho Ela pediu pra mim, botar e o dedinho Ae, cê pediu, cê vai Tão podendo, tata, botar e o dedinho E aí, aí, aí E aí, aí E aí, aí E aí Ae, cê vai Ae, cê vai E aí Grave mortal, o seu grave, explode cachorro Grave mortal, o seu grave, explode cachorro